Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha do nosso curso de Páscoa aqui do canal e hoje eu trouxe para vocês alguns modelos para vocês prepararem casca de ovos de Páscoa. Eu trouxe alguns modelos que eu acho que são os que mais saem durante a Páscoa e você pode também adaptar essas mesmas casquinhas nos bombons. Eu espero que vocês gostem, vamos lá! Bom, vou começar mostrando para vocês como fazer a casca lisa. Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal de ovos que eu já preparei a casca lisa. Quando eu vou fazer só o ovo mesmo com a casca pura, eu gosto de colocar alguma textura. Essa forma aqui é uma forma que tem a textura de cacau e ela dá um resultado bem legal. Vou colocar aqui num potinho, só para me dar um suporte e vou tirar a parte do silicone e a parte de cima da forma e vou preencher com chocolate. Eu estou usando aqui cobertura fracionada meio amargo, já derreti no microondas de 30 em 30 segundos e vou preencher aqui a minha forma até a marquinha indicada. Eu gosto de dar uma batidinha porque como a casca é lisa, ela vai ficar bem aparente e eu venho com o silicone e a parte de cima pressiono um pouco para o chocolate espalhar por toda a forma vira do lado com os dedos eu vou espalhando aqui um pouco para que o chocolate se espalhe por completo na forma vai ficar bem preenchido e eu vou levar para a geladeira sempre nesta posição deitado vou levar para a geladeira até que essa forma fique totalmente opaca aqui depois que a minha forma ficar assim toda opaca eu já posso desenformar o meu ovo vou colocar aqui o meu potinho de suporte retiro a parte de cima e depois retiro aqui com cuidado o silicone o meu ovo já está soltinho eu posso tirar aqui o meu suporte e já virar olha que a minha casca já sai prontinha retiro essas rebarbinhas que fica e faço a outra casca para que eu consiga unir aqui e fazer o meu ovo de chocolate essa é a casca lisa usei aqui cobertura fracionada meio amarga vou deixar aqui está prontinha a nossa casca lisa para fazer a casca crocante a gente vai precisar do chocolate aqui eu estou usando o chocolate ao leite cobertura fracionada também ao leite se você quiser fazer todas elas com chocolate nobre você pode fazer mas lembra-se que tem que fazer sempre a temperagem para trabalhar com chocolate nobre e é importante que você tenha na sua casa uma área climatizada para você conseguir manter estabilizado essa temperagem que você vai fazer eu aqui estou usando a cobertura fracionada vou usar 100 gramas do chocolate e 30 gramas do crocante eu vou fazer aqui com essas medidas meia casca de um ovo de 250 gramas então eu vou colocar aqui o meu chocolate e o crocante e vou misturar os dois é bem simples fazer essa casca vai ficar assim um chocolate bem crocante e eu vou colocar aqui na minha forma de 250 gramas o meu chocolate eu vou espalhar aqui o meu chocolate por toda a minha forma se você quiser fazer com menos crocante também pode mas como a casca aqui é crocante eu estou fazendo o ovo mesmo eu gosto de deixar assim com bastante crocante espalho aqui na minha forma toda e aí para que esse chocolate não vá para baixo olha como ficou certinho a casca eu vou colocar aqui somente o silicone e a parte de cima mas não vou pressionar muito porque eu só quero que ela fique aqui eu não estou espalhando o chocolate eu já espalhei eu só quero que ela se mantenha aqui olha para fazer a minha casca crocante para que não derreta o chocolate para que o chocolate não caia para os lados ou saia aqui da parte das laterais a gente coloca essa parte assim vou dar uma batidinha para o chocolate ficar uniforme e vou levar para a geladeira nesta posição também retirei da minha geladeira o meu ovo crocante olha como a forma ficou opaca vou pegar o meu suporte coloco aqui retiro essa parte que está bem fácil de tirar porque a gente quase não pressionou e retiro o silicone aqui está prontinha a nossa casca vou virar e ela já solta ficou lisinha para tirar essas rebarbinhas que ficou aqui é só aquecer a forma e colocar ela assim um minutinho se você não tiver uma forma que você possa aquecer não é queimar gente é aquecer bem levemente só para que essa parte desse chocolate derreta e essa parte fique lisinha aqui debaixo essa daqui por causa do crocante ela fica um pouco uniforme então é só você colocar desse jeito em cima da forma e retirar evita colocar as mãos no ovo e depois é só fechar as duas partes para fazer a casca óleo eu vou precisar aqui de chocolate branco eu derreti aqui o meu estou usando aqui cobertura fracionada se você quiser usar o chocolate nobre a mesma coisa precisa fazer a temperagem eu estou usando a cobertura fracionada e eu tenho aqui que eu já piquei quatro bolachinhas da óleo eu retirei o recheio e piquei as minhas bolachinhas tenho quatro bolachas e tenho aqui cento e cinquenta gramas de chocolate essa quantidade aqui eu vou fazer um ovo de trezentos e cinquenta gramas uma parte de trezentos e cinquenta gramas tenho aqui o chocolate é só misturar aqui a bolacha mistura bem este fica maravilhoso misturei bem vou colocar aqui na minha forminha essa minha forma de trezentos e cinquenta gramas como eu já falei para vocês a forma de três partes que facilita bastante e a casquinha fica muito bonitinha que lisinha vou pegar aqui o meu chocolate e vou colocar na minha forma e o processo aqui é exatamente igual o ovo crocante eu vou dar uma espalhada nesse chocolate aqui em toda a minha casca como aqui eu tenho uma quantidade maior de chocolate do que do crocante do óleo ela tende a descer um pouquinho mas ó dá para colocar em todo o ovo espalha bem e faço a mesma coisa que eu fiz com o crocante pego meu silicone coloco aqui com cuidado vou só dando uma arrumadinha só para manter as paredes lisas e fecho com a última parte de uma leve pressionada mas nada forte só para a minha casca ficar retinha em cima e embaixo vou levar para a geladeira nessa mesma posição até que a forma fique opaca retirei a minha casca óleo da geladeira olha como ela está bem opaca já está bem soltinha vou pegar aqui o meu suporte colocar aqui a minha forma retirar essa parte de cima e o silicone já está bem soltinho ó e vou desenformar olha como ficou bonita essa casca e essa casca aqui além de você conseguir fazer com ela o ovo de puro você pode fazer também o ovo de colher vou tirar aqui se não tiver soltado totalmente é só dar uma leve pressionadinha na forma que ela solta a minha já está soltinha olha o brilho que ficou essa casca ficou maravilhosa vou deixar aqui olha como ficou linda e faço a outra parte para fechar o ovo se eu for fazer o ovo inteiro da mesma forma que eu fiz todas as outras cascas fecho a parte se faltar o peso do ovo aqui você pode colocar os bombonzinhos dentro ou um biscoitinho óleo nesse caso aqui você pode comprar um pacotinho daquelas bolachinhas óleo que tem um pacotinho com quatro e você pode colocar dentro do ovo para você entregar para a pessoa o ovo óleo fica bem legal também para fazer a casca recheada a gente vai usar aqui uma casquinha lisa que eu já preparei com chocolate ao leite fiz com a cobertura fracionada tenho aqui um brigadeiro cremoso e o chocolate para fechar a nossa casquinha a casca recheada você pode usar nela vários tipos de recheio todos aqueles recheios que a gente usa para fazer ovos de colher você pode também fazer na casca recheada eu vou pegar aqui o meu brigadeiro e vou colocar aqui na minha casca que está lisinha e vou espalhando espalhando em todo meu ovo eu gosto quando faço minha casca recheada de deixar ela bem bem gordinha passo em todo meu ovo a minha forma já está soltinha aqui olha só passei em toda a profundidade em toda a casca em volta de toda a casca mas não preenchi totalmente aqui ovo venho aqui com chocolate a mesma que eu fiz a casquinha e vou colocar aqui sobre o meu recheio e venho espalhando para fechar a minha casca aqui a quantidade de recheio que você vai usar vai depender muito do tamanho do ovo que você estiver fazendo e do tanto que você quer deixar recheado porque o recheio também varia um pouco o peso depende de qual tipo de recheio você fizer pode dar uma diferença no peso né alguns recheios são mais pesados outros mais leves fechei aqui a minha casca vou levar para a geladeira dessa maneira dentro da forminha mesmo só para que essa parte de cima endure retirei da geladeira minha casca recheada olha já está bem durinho aqui o chocolate não precisa mais que isso já retirei da geladeira só desenformar agora olha essas rebarbinhas a mesma coisa ou você coloca em uma superfície uma forma ou um fundo de alguma panela morno né que esteja um pouco quentinho alisa aqui deixa segundos mesmo só para dar uma alisadinha e já retira ou você pode com os dedos ou com uma faquinha viralizando ó que já solta totalmente uma outra casca que também sai muito aqui é a casca de crocante que você pode fazer em vez de usar o crocante você pode usar as nozes ou algum tipo de castanha que você quiser aqui eu tenho avelã e tenho chocolate ao leite eu vou misturar aqui as 30 gramas de avelã com 100 gramas de chocolate ao leite vou misturar estou usando aqui a cobertura fracionada ao leite misturei bem ó essa castanha para ela não murchar eu dei uma leve torradinha nela no forno bem leve mesmo mas só para ela se manter crocante aqui no meu ovo vou deixar aqui pego a minha casca essa é de 250 gramas tiro as outras duas partes e vou preencher até a marquinha faço o mesmo processo aqui do crocante vou espalhar em toda a minha forma aqui ó espalhei como meu chocolate está bem fluido aqui vou fazer o mesmo processo que fiz nas outras formas venho com a parte de silicone sem apertar muito só para acomodar as paredes da minha casca e fecho com a outra parte espalho aqui completamente vejo se não está nenhuma falha na minha casca e vou levar para geladeira nesta posição até que a forma fique opaca e o meu chocolate esteja solto da forma retirei a minha casca de crocante com a velance da geladeira está totalmente opaca já está até bem solta vou retirar aqui a forma de cima silicone retiro essas rebarbas vou desenformar virei já soltou está saindo aqui uns pedacinhos olha como ficou linda também vou colocar aqui para vocês essa é uma casca muito gostosa é a minha favorita de todas elas quando eu tenho que fazer uma casca com algum tipo de crocante o cliente pergunta para mim qual a melhor eu sempre indico essa eu adoro eu já passei aqui no canal um vídeo fazendo um recheio de nutella e você pode usar aquele recheio que eu usei nessa casca que também fica maravilhoso bom pessoal essas são algumas das cascas que vocês podem estar fazendo na páscoa aqui eu fiz a casca lisa a casca crocante com avelã casca crocante com os flocos e a casca recheada e a casca óleo todas elas você pode estar trabalhando com ovo inteiro e como eu falei aqui no ovo óleo você pode colocar uma bolachinha ou você pode colocar um bombom que você pode preparar com o recheio que você usou aqui ou com o próprio crocante você prepara um bombom com crocante da mesma forma que fez a casca você faz o bombom e coloca dentro do ovo e fecha na embalagem que você achar bem bonita esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado nós vamos usar todas essas cascas aqui ainda nas próximas aulinhas e um grande beijo para vocês fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau